Música Apuramento nacional para votos em município no diáspora, Comissão Nacional de Eleição na Fátima Usa, Método de RON, onde faria cadeira para o partido se a Nebe consegue e o Barreira e a eleição parlamentar TINANEM. Tamaném partido político que compete em eleição parlamentar tem que ralar o relatório e submeter-se a verificação. O sistema é proporcional e a sua cadeira, depois a liberar, usa o método de RON. O sistema é automático com o método de RON. Por exemplo, a partir do SIRAMANAM, BARACLEU e ALEST tem a nebe, então quando o SIRAMANAM, vi que que é que vai ao cabo Lospalos, votos nem saem, é bem-tumfal. E automático, a nebe porcentagem vai 4% do nebo, se não, não sai. Mas lá, depende se de linha, se o SIRAMANAM, BARACLEU, e isso é automático. Mas tem rotina e isso é automático. E tem o método e o formato e a distribuição é automática. Partido A é aqui. Partido B é aqui. Tui resultado apuramento final provisório Rússia-Estai partido Lima Macliu-Barreira a nesse partido CNRT Macliu-Barreira eleição parlamentar Tinanei. O voto por cento Ratulo-Ressin-Ida, vírgula Ualu-Ressin-Rat, corresponde Rocadeira-Tolo-Ressin-Ida. Partido Fretilin por cento Ruanulo-Ressin-Nen, vírgula Sanulo-Ressin-Ida, corresponde Rocadeira-Sanulo-Ressin-Cia. Partido Democrático por cento Cia, vírgula Tolunulo-Ressin-Rua, corresponde Rocadeira-Nen. Partido Conto por cento Rito, vírgula Lima-Nulo-Ressin-Tolo, Rocadeira-Lima no PLP, por cento Lima, vírgula Ualu-Ressin-Cia, corresponde ao Cadeira-Rat. Além de Né, Partido Sanulo-Ressin-Rua-Selo, Laliu-Barreira e eleição parlamentar Tinanei. Ruanulo-Ressin-Tolo, Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Ziemén.